Essa ação evangelizadora começou lá no Paraná, mas já ganhou outras dioceses. E quem vai falar com a gente é o Dom Mário Spack, bispo de Paranavaí, e foi onde tudo começou. Dom Mário, queria que o senhor explicasse um pouquinho a avaliação que vocês fazem nesse um ano de ação evangelizadora e como que esse trabalho tem acontecido. Isso de um ano que começou no sul do Brasil, o Paraná começou antes. A avaliação que eu faço é das melhores, porque essa ação tem dois eixos principais. O primeiro é rezar pelas vocações, rezar uma dezena ou quem sabe até o terço inteiro, antes das celebrações, da missa, da palavra, de reuniões, das pastorais, movimentos. Isso o pessoal está fazendo. São 50 dioceses no sul que realizam essas orações. Depois, o segundo eixo é enviar para os meios de comunicação, especialmente as redes sociais, testemunhos de quem vive com alegria a sua vocação. Então, nós estamos vendo também muitas comunidades se mexendo, os jovens, produzindo vídeos ali, com pessoas conhecidas, pessoas da comunidade e divulgando localmente, que é exatamente isso que a gente queria, que se torne um costume da gente trazer as coisas bonitas. Não ficarmos lamentando, chorando por aquilo que não funciona, mas valorizarmos tudo o bonito que já existe. E, graças a Deus, isso está acontecendo no sul do Brasil. E nós viemos ano passado na Assembleia dos Bispos e a presidência nos concedeu 30 minutos para falarmos para todos os bispos do Brasil sobre essa ação. E, no final, a presidência, então, pediu que todos os regionais que quisessem implementar na sua região poderiam entrar em contato conosco. E, assim, a partir dali, foi levado praticamente, nesse momento, para todo o território nacional. Claro, não ficou só no Brasil. Já extrapolou o nosso território. Nós já temos comunidades vivendo isso no México, na Guiné-Bissau e, agora, também, uma arquidiocese da Alemanha. E quando a pessoa decide implantar isso na sua paróquia ou um bispo na sua diocese, como que isso deve ser feito, esse trabalho? Então, primeiramente, são as equipes vocacionais que articulam toda a organização, a implementação. Nós temos um site, que é o banco de dados, onde ali vão parar boa parte dos vídeos. Claro, a gente não consegue coletar todos os vídeos que estão sendo produzidos e colocados na rede. Mas o que a gente consegue captar, a gente está colocando ali. O site é www.vocacões.org, não .br, .org. Então, ali tem vídeos de todas as regiões do Brasil. Tem também, na parte de download, materiais que podem ser baixados, tudo gratuitamente, de forma que pode ser colocado em prática na sua comunidade. Dom Mário, muito obrigada pela entrevista. Então, o importante é a gente destacar que essa ação evangelizadora é justamente para que aumente as vocações dentro das dioceses e assim também no país e dentro da igreja de uma maneira geral. De Aparecida, Camila Moraes para o Aparecido Interessa ao Brasil. De Aparecida, Camila Moraes para o Aparecido Interessa ao Brasil.